Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balof Sumiu um bocadinho por motivos de saúde, mas todo volta pra trazer conteúdos inéditos pra vocês Provavelmente você já ouviu ou usa o Netflix, sim Mas já ouviu falar do Prime Video, um diferencial, uma outra plataforma de streaming com conteúdos clean Sim, eu vou te mostrar, a interface é muito bonita Eu uso e tem séries lá e filmes que não passam no Netflix, sim Nós a Milton Balof temos e tu podes ter por um preço de banana Vamos lá? Prime Video A Prime Video é da Amazon, sim Se vocês não sabem, o criador da Amazon já foi, já teve no ranking do homem mais rico do mundo por um longo tempo E ele tem esse serviço de streaming diferenciado da Netflix Olha a interface dessa plataforma, é bonita, é clean e tu podes assistir a partir do seu navegador, telefone, Smart TV, tudo isso Tudo que você precisa é ter uma conta e quando você precisar dessa conta, solicite a Milton Balof Nós fizemos uma pra você com todo gosto, todo gosto Vamos acessar, eu vou mostrar-vos aqui numa conta exemplo Esta é a plataforma que eu uso, eu posso estar no trabalho, em casa, no meu smartphone Vê a interface clean, vê aqui, olha isso Uma variedade de séries e filmes inéditos Veja aqui Tem conteúdos aqui, atenção, não passa no Netflix, somente na Amazon Prime Video E tu podes ter esse conteúdo, como eu disse a priori, um preço de banana Solicite aqui que tu vais ter a tua conta Amazon, ainda hoje Para usar no seu telefone, sua TV ou mesmo no seu computador Eu gosto, eu em particular gosto dessa plataforma Olha só essa interface Bonita Bonita E ela tem séries originais, sim, produção da própria Amazon E também de outras plataformas que apostam na Amazon Prime Video Tem muito conteúdo bom aqui Eu não vou meter play por conta dos direitos autorais Mas tem muito conteúdo bom Eu estou a assistir essa série É uma série que mostra as pessoas num período futuro, né Tu usas um dispositivo e vais para o futuro E vejo como é que eu estou no país daqui a 70, 100 anos É uma série ótima Eu gosto dela Eu estou a fazer uma maratona esse dezembro com séries inéditas aqui da Amazon Veja aqui Tem muita coisa boa, muita coisa boa Eu em particular também uso Netflix Mas não deixo a Amazon de lado A Prime Video tem conteúdos muito bons E eu não dispenso isso por nada Nada Originalmente tu precisas ter uma conta internacional Um visa internacional Para teres uma conta Mas aqui na Milton Balor tu pagas em quantas E vou adiantar que por apenas 5 mil mensal Tu tens acesso a todo esse conteúdo irrestrito Na sua casa Veja aqui Tem muita coisa boa Muita coisa boa Muita coisa boa Tudo isso Eu gosto muito dessa plataforma Eu gosto pela simplicidade Olovisual Clean que ela oferece As animações É muito criativa Olha aqui Muito criativa mesmo E eu vou sempre sugerir Serviços que eu uso E eu acho que são benéficos para mim Provavelmente podem ser para você Então é indispensável que você tenha isso E mesmo que você não use Ofreça a sua namorada Seu amigo, irmão, pai, mãe Enfim Qualquer um que você acha que pode Ter uma maratona aqui Atenção E de forma legal Eu sei que tem aí O pessoal do torrent Tem o pessoal do torrent Mas hoje já não se usa O serviço de streaming É Além de ser legal É muito utilizado A nível do mundo Veja aqui Tem tudo isso Para você assistir Tudo isso Tem animos Tem filmes Tem séries Tem muita coisa Olha aqui Tem muita coisa E eu vou trazer muitos serviços Similares a esse Para você assistir Né? Então dá vontade Para solicitar Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui Solicite Quando você vem entender E nós Fornecemos uma conta Da Amazon Para você Aqui É ótimo É ótimo Não esqueça de subscrever Para o canal Dê um like Você ajuda Eu a trazer conteúdos Similares Né? Dê um like Subscreva mesmo No canal Comente aí embaixo Deu interesse Para ter uma conta Amazon Para um vídeo Falou para vocês Milton Balouf Não esqueça de subscrever